O povo de Belfort Roxo sabe que tem uma decisão muito importante a tomar no dia 28 de outubro. Denis Dautman está do lado do povo, é um trabalhador, tem experiência e todas as condições de conduzir o processo de mudança e transformação que a cidade precisa. Com Denis Dautman, Belfort Roxo terá canal direto com o governo federal e muito mais capacidade de conseguir os recursos para importantes obras que vão mudar o futuro da sua cidade. Por isso não se esqueça, dia 28, vote Dautman, vote 65.